E aí, gente? Então, o vídeo de hoje é ponto americano com microlim. Pra fazer esse alongamento, você vai precisar de microlim, alicate, alicate de preferência, gente, aquele alicatezinho retinho, que não tem aqueles dentinhos por dentro, alicate. Se você não tiver esse, o outro também serve. Agulha, pente, tesoura, o cabelo tecido. O cabelo tecido que eu falo pode ser aquele cabelo tecido já comprado na tela, ou então algum cabelo que você teça ele mesmo à mão, igual no vídeo que eu tenho aqui no canal. Eu tenho um vídeo também ensinando como fazer a tecelagem manual. Pode ser aquela tela também. A fita métrica, no caso, pra medir a cabeça da cliente. Linha, linha. Isso aí é um outro ponto. Linha tem que ser linha de poliéster. Linha de poliéster, porque se for linha de algodão, ela apodrece com o tempo, molhando todo o tempo, molhando, lavando. Ela vai acabar apodrecendo e vai acabar rebentando a costura. Então, o melhor mesmo é a linha de poliéster, a linha de pês-ponto. O primeiro passo, pessoal, é medir na cabeça da cliente cada lugar que você quer colocar a tela. A cliente quer colocar duas telas, a cliente quer colocar três telas, quatro telas. Então, você vai lá, vai medir o lugar, vai ver quantos centímetros vai dar em cada lugar que você quer colocar a tela, tá? E, a partir daí, você vai pegar a tela, vai medir, digamos que seja a primeira tela que eu quero colocar com 12 centímetros, ok? 12 centímetros. Eu vou pegar essa tela. Eu posso, eu tenho a opção de cortar ela aqui, porque uma telinha só, vocês estão vendo? Por mais cheinha que ela seja, ainda fica meio vazia pra colocar uma telinha só, telinha por telinha, entendeu? A intenção é aqui, dar um pouco mais, além do alongamento, dar um pouco de volume. Então, eu aconselho você botar a tela ou dobrada, ou em três camadas. E eu vou ensinar a vocês como vocês fazem isso. Aqui, ó, vocês estão vendo essa parte de dentro aqui? É aquela partezinha que tem aquelas rebarbazinhas de cabelo. Pra isso não ficar encostando na cabeça da cliente e pinicando, porque isso incomoda assim, você vai colocar ela como a parte de dentro. Aí, digamos que aqui estejam medidos já no tamanho certo que eu quero. Eu vou dobrar, entendeu? A parte das rebarbazinhas eu coloco pra dentro. Tá, dobrei. E eu vou costurar a tela sobrepondo ela igual tá aqui, olha. Não sei se dá pra ver direito, mas eu tô tipo sobrepondo. Eu não tô colocando uma em cima da outra assim, porque vai ficar uma coisa assim grotesca. Entendeu? Eu vou sobrepor. Tá vendo aqui? Eu sobrepujo uma tela em cima da outra. Ela não vai ficar uma coisa grotesca, não vai ficar uma coisa grossa e volumosa demais. Vai ficar assim. Eu vou... Então, eu vou vir costurando. Eu vou mostrar pra vocês como faz. Eu vou colocar aqui, ó, vou fazer meu primeiro pontinho. Passei por dentro. Tá vendo? Por dentro da parte da tela, aquela parte mais durinha. Puxei. E vou passar por dentro. Dessa forma. Vou fazer o que eu fiz antes. Vou fazer mais um pontinho. Só por segurança. E já venho sobrepondo. E já venho sobrepondo. Dessa maneira. Pra ficar uma tela sobreposta em cima da outra. Pra ela ficar... Desse jeito aqui. Eu vou fazer e já venho já mostrar pra vocês ela pronta. Então, pessoal. Aqui já é a tela já finalizada. Você tá vendo como é que ela fica? Olha. Uma... Deixa eu aproximar muito. Vai perder o foco. Ela fica... Uma por cima da outra, ó. Ela não fica... Ela não fica... Ela não fica uma grudada em cima da outra. Ela fica sobreposta. Aí você vem... Divide o cabelo da cliente. Igual como se você fosse fazer aplicação de microlink ou de italiano. Digamos que eu vá colocar... Quero colocar uma tela nessa parte aqui. Dividi já o cabelo. Agora, tem que separar a quantidade de cabelo afileirinha pra colocar os microlinks. Aqui. Eu vou utilizar essa mecha aqui. A outra que eu não quero. Eu vou prender. Aqui. Só com a mecha que eu quero. E começo a colocação. Eu tô usando essa agulha aqui. Aquela agulha que a gente chama de peixinho. Tem outros nomes agora que eu não lembro. Eu gosto dela porque dá pra colocar vários microlinks. É mais rápido pra trabalhar com várias técnicas que precisa usar o microlink. Coloquei. Colocação de microlink. Que eu tenho outro vídeo aqui no canal também ensinando como coloca. Caso tenha dúvida é só ir lá. Coloquei. Ok. Olha só. Olha como é que eu faço aqui. Aqui eu uso uma técnica que eu... Pra mim fica... Eu acredito que fique melhor. Porque ela distribui o peso da tela do alongamento na cabeça toda. Ela não fica forçando só algumas mechas de cabelo com o peso do alongamento. Então eu acho que isso ajuda muito a não danificar o cabelo. Aí o que que eu faço? Eu pego, olha. Já coloquei o microlink aqui. Eu pego a metade desse cabelo que já tá na mechinha do microlink. Puxo. Pra essa mecha que eu vou colocar o outro microlink. Isso ajuda muito no tracionar, no puxar muito os fios do cabelo. Porque às vezes a gente coloca só alguns pontinhos do microlink. E eu acho que aquilo fica pesando demais naqueles poucos fios. Isso aqui não. Não, isso aqui vai... Dessa forma você vai distribuir o peso do cabelo do alongamento na cabeça toda. Não precisa nem ser metade. Pode ser até um pouco menos. Só pra poder realmente distribuir o peso. Então, isso aqui eu vou fazendo até o meio. Mais ou menos, vai ser mais ou menos até aqui. Então, pessoal, eu coloquei agora até a metade da cabeça. Aqui. Vim até a metade da cabeça e vim colocando daquela forma que eu mostrei pra vocês. Coloquei até a metade da cabeça. E aqui, olha, já fiz todas. Cheguei até o último. Aqui no último, o que que eu faço? Eu pego um pouquinho dessa mexinha do lado, do lado de cá. Um pouquinho dessa mexinha desse lado de cá. Pra fazer a última mexinha do acabamento. E agora só falta... Falta mesmo agora a costura. Entendeu? É assim que fica. E ela fica bem distribuída. O peso fica bem distribuído. Ó. Fica tudo bem distribuído. E não fica tracionando só alguns pontos específicos. O peso fica distribuído entre todas as mexinhas. Entendeu? Não fica forçando uma parte só. Agora a gente vai começar com a colocação. A colocação... Também tem um truquezinho. A colocação da tela também tem um truquezinho. Tipo... É... Pra você não puxar... De repente você começar de um lado. Aí quando chegar no final da mecha. Pode acontecer de você ter deixado folgado demais de um lado. E faltar pro outro. Tá entendendo? Mas aí o que que você faz? Você... Começa... Pelo meio. Vê onde é o meio. E vem costurando. Começando... Pelo... O meio. Você começa... Começou o meio. Faz um acabamento. Esse meio aqui. Pra linha não escapar. Tá entendendo? Tem que dar... Passei por dentro, olha. Vou fazer novamente pra vocês verem. Fez aqui, ó. Tá? Fiz o ponto normal. Vim aqui, peguei uma ponta da agulha. Da... Da... Da agulha. Passo pelo meio. Da linha. Puxei. Aí eu vou fazer... Mais uma vez isso. Mais uma ou duas vezes isso. Não tá seguro que o negócio ficou bem presinho. Vamos lá de novo. Uma vez. Duas vezes. E... Puxei. Pronto. Cortou. Agora eu vou fazer... Do outro lado. E venho mostrar aqui. Então, pessoal. Cheguei no meio. E pelo outro lado. Cheguei aqui até o meio. E, novamente, a tensão com o acabamento. Lembrando que esse método, ele dura em torno de dois meses, mais ou menos. Ele dá pra fazer em cabelos mais crespos. E é uma técnica... Mas... Uma técnica rápida que vale a pena. E é super seguro. Aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar o site onde vocês podem encontrar esse material. Tipo, o microlink, agulha, essas coisas com alongamento. Vou botar ele na descrição, porque nem todo mundo sabe onde consegue encontrar. E, se você gostou, dá um joinha aí no canal, no vídeo. Se inscreve no canal. Que tem muito, mas muito mais coisas novas chegando pra vocês aí, tá bom? Beijinho. Tchau. 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 Tchau.